Desde que eu lembro de mim, eu sempre trabalhei no artesanato. Eu sempre gostei de criar coisas diferentes. Eu tenho uma associação, Toque de Anjos, que eu estou nela desde 97. Quando eu encontrei a Economia Solidária, eu entrei para essa associação. Eu me identifiquei com a Economia Solidária porque eu vivia minha vida praticando a solidariedade. Porque a gente tinha que ajudar os outros, os outros nos ajudavam, era assim aquela troca. Se eu tinha uma coisa e o meu vizinho não tinha, a gente pegava o que ele tinha e era troca. Sempre trocando, nada não envolvia dinheiro. E aí quando eu encontrei a Economia Solidária, que é dentro desse princípio, eu me realizei. A arte mudou minha vida, com certeza. E eu sempre vivi da arte. E se eu cheguei até aqui, foi através da arte. Eu recebi da Rede Ideia, lá da Avesol. Ela colocou lá no Avesol para nós, que tinha recebido material do Hospital Moinhos de Vento. E que nós buscasse para criar, desenvolver peças através daquele material. Eu peguei, acho que umas cinco jaleco. Eu acho que uns cinco jaleco eu peguei e duas calças. Aí eu cheguei em casa, botei em cima da mesa, disse, o que eu posso fazer? Roupa não dá. Aí eu pensei, aí tive a ideia. Eu olhei, coloquei aqueles bolsos. Olhei, posso usar daqui para baixo. O que eu posso criar? A sacola. Pintei, amarrei, pintei, abri. Quando secou, abri, perfeito. Levei lá para a Avesol. Quando eu cheguei lá, lembro como hoje. Eu disse, olha Daniela, o que deu para fazer foi isso. Aí ela abriu, ela olhou a primeira peça, ela levantou outras mãos para o céu e disse, graças a Deus, não vamos perder Moinhos de Vento. E aí, na mesma hora, ela mandou as fotos das coisas. Ela gostou muito do que eu tinha feito. E aí, já no dia, no mesmo dia, elas mandaram perguntar quanto eu cobraria 500 sacolas. E eu ainda não vivo 100% do artesanato, porque o meu marido é aposentado e eu já falto há dois anos para me aposentar. Mas tem gente que vive 100% do artesanato. E aí, quando a gente encontra esses trabalhos que vêm para a gente, como lá do Hospital Moinhos de Vento, é muito importante, porque vai auxiliar na renda da família de muita gente. Uma coisa muito boa que ele está fazendo é doando o que ele não vai usar para que outras pessoas que precisem façam uso desse material e reverta em renda para essas pessoas necessitadas. E ele está fazendo muito bem isso aí. Eu acho que foi uma coisa muito boa, uma iniciativa muito boa, que é disso que nós precisamos. Hoje eu me sinto que eu não consegui ainda tudo o que eu quis, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Eu acho que foi uma coisa muito boa, que eu tenho tudo o que eu preciso. Eu acho que foi uma coisa muito boa, que eu tenho tudo o que eu preciso.